É meu amigo, quem te viu, quem te vê. Hoje narutinho na loja, só que a gente não tá aqui com os olhos pro nosso amigo naruto. Basicamente eu tô há um tempo, pra quem acompanha aqui sabe que eu tô tentando zerar tudo que tem pra zerar no All Star. Esse é o nosso objetivo. Falta as rides, falta muita coisa e eu não tenho um level suficiente pra tudo isso. E o melhor jeito de upar é no modo história. A gente tá tentando também passar todas as sagas do modo história. E hoje, e a saga de hoje será em Magic Town, Cidade Mágica ou Fair Tale. Como vocês preferirem chamar, tá ligado? Cada um, cada um, mano. E vamos dar início rápido aqui. Nossa, nem iniciei o negócio. Ó, mapinha de respeito, hein, mano. Deixa eu ver. Ah, é aqui, beleza. Já vou colocar as burminhas. Vou colocar uma aqui, filho. Eu acho que dá tempo de chegar até aqui. A gente coloca um frizz, deixa o frizz aqui rebentente com tudo, tá ligado? E nós, fica bonito na fita. Ou eu coloco o frizz, ou eu coloco o Ichigo. Eu não sei o que compensa sendo mais barato. Eu acho que acaba o frizz compensando ser mais barato. Não sei. Talvez ele tenha um alcance melhor. Agora, pro começo, eu acho que o frizz seja um pouquinho melhor que o Ichigo. Mas, né, mano, Fair Tale, caramba, mano. Se tem uma coisa que All Star tá desencadeando dentro do meu coração, é a vontade de conhecer os outros animes, entendeu? Porque, mano, eu acabei de terminar de assistir Hunter x Hunter e agora eu quero assistir One Piece. E eu confesso pra vocês que eu tô tentando arrumar toda a questão minha de horário, toda a questão de postar vídeo. Porque, mano, eu ainda não comecei a fazer live porque eu não quero deixar vocês sem vídeo, entendeu? Então eu tô tentando arrumar tudo isso, deixar bonitinho. É... Talvez role até umas gravações em live. Ainda vou ver direito como que eu vou fazer isso daí. Mas eu tô muito empolgado pra começar esse projeto de live onde eu quero assistir One Piece com vocês. Eu quero... Mano, eu quero muita coisa. Tem pra assistir aí, muita coisa. Eu quero... Quero... Quero fazer o negócio acontecer, tá ligado? Então, já vamos esperar aqui. Já dá... Será que já vai dar pra upar a Buminha? Deus, coentinha de mão, reitadinha. Dá pra nem pro cheiro! Deu o Ritão no primeiro. Esses daqui ele provavelmente vai matar aqui, véi. Tá, a Buma já tá no level 2, então já tá a Maczinho. E, cara, é... Eu tô bem ansioso pra terminar logo esse modo de história. É... Eu ainda sinto que tem muito anime que vai acontecer. Mano, tem Full Metal aqui, Mish, que eu tenho que assistir. Da minha... Da minha, tipo assim... Da minha tier de anime, que eu já assisti. Eu já assisti na Nata Taisai, só que eu não terminei. Eu assisti até a segunda. Depois que falaram que ficou ruim, eu fiquei um pouco meio assim de assistir. Eu assisti Attack on Titan quando eu terminei... É... De assistir, ainda não tava lançando. Eu sei que acabou agora, então... Acho que talvez eu vou pra terminar pra assistir. Terminei Hunter x Hunter. Naruto, mano. Eu parei, acho que foi no episódio 400 e alguma coisa. Ah... Não sei. Ah, deixa eu ver aqui. Aquele ainda tanca. É... Naruto eu parei lá pro final, mano. E... Porque quando eu tava assistindo Naruto, a Laurinha tava assistindo também. E eu falei assim, poxa, mano. É... Ela terminou. Não sei se eu termino. Enfim, mano. Uma coisa que é bem importante é vocês sempre ficarem de olho se o seu último personagem mata com on-hit todas as tropas. Então, mano. Se não matar, é bom você upar, tá? E eu já quero ver de colocar aqui um... Um Mustang. Pro Mustang dar uma aliviada aqui, hein? Posicionar ele bonitinho aqui, ó. Vai ser bem aqui onde vai ficar o bicho. Tô esperando pra ver se cai a grana. O Freezer não matou ninguém lá. Mas é isso daí, rapaziada. Tô querendo assistir bastante. Mano, comenta aí se Fair Tale... É da hora. Se o Fair Tale é massa, vocês me recomendam assistir. Porque, mano, de Fair Tale eu não sei nada, tá ligado? Nada, nada, nada. Não vou... Não vou meter do Jones aqui e falar coisa que eu não sei, entendeu? Mas, mano, Fair Tale, nível de domínio do pai é zero. O nível de domínio do pai é zero. Então, eu tenho que começar a dar logo uma... Uma estudada, conhecer um pouco mais sobre os animes. E eu quero fazer tudo isso em live, tá ligado? E, mano, acho que vai ser bem divertido. Vai ser uma hora bem gostosa que a gente vai passar junto. Eu só vou divulgar certinho aonde a gente vai fazer. Quanto tempo a gente vai fazer. Quantos dias vão ser isso daí. Eu quero me organizar pra fazer tudo certinho com vocês. Demorou? E provavelmente vai ser na outra plataforma. Eu vi que muita gente falou que queria no YouTube. Aproveitando deste vídeo pra conversar. Vocês preferem na roxinha ou... Ou aqui, né? Vamos saber. Quero entender o que é que se passa na mente de vocês. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Opa, a Buma. Que eu acho que a Buma aqui agora é mais... Cinquentinha. Boa. E vamos dá-lhe. Cara, qual que é o objetivo toda vez que eu tento fazer um modo história? Aqui tá tancando de boa. Então você fica sempre dando uma olhadinha aqui no... No... Como é que tá vindo, ó. Poderoso tá vindo, ok. Aqui tem alguns que não tão passando. Os aéreos tá ali. Beleza. O objetivo é sempre tentar fazer com que o mínimo de tropa possível chegue lá no final. Então, mano, sempre tenta colocar uns personagens aqui. Eu sei que vai ter os corredores que vão passar rápido. Mas o objetivo é com que você... Com que... Nossa, mano. Eu coloquei a Buma num lugar bem ruim, né? Deveria eu ter colocado mais perto aqui. Com que você sempre tente eliminar a maior porcentagem de... Por exemplo, tá vendo esse clone? Ele já tem uma vida que é preocupante. Tipo, eu não tô com tanto personagem pra... Pra dar um tchau legal. Então, mano, se o Mustang ainda pegar, não pega. Lá já alivia muito pro Freeza. Então, tipo assim, pro Freeza vem pouco personagem... Nossa, vem pouco nada, né? Tem bastante aqui até. Deixa eu dar uma aumentada nele. Porque o negócio ali tava ficando feio, mano. Bom, é... Deixa... Cadê a Buma? Aqui, ó. Deixa eu já upar ela. E eu vou ver de talvez... Outro Ichigo ou outro Mustang. Vou colocar outro Mustang. Mais puxadinha aqui pra pão. Bom, vou ver de dar uma aumentada no Ichigo aqui. Tranquilo. Vou colocar mais uma Buma, mano. Ih, eu tinha colocado uma aqui, véi. Eu esqueci de você, minha filha. Tá, por enquanto tá tudo Mac. Aqui a vida tá de boa, tá de boa. Ah, o Freeza lá dá conta, mano. Aqui os caras já tá segurando bem. Só fazer o seguinte. Deixa eu terminar de fazer isso daqui. E daí ele já começa a dar um dano mais cabuloso. E daqui a pouco eu upo a nossa burminha. Aqui, 1500. Beleza, mano. Hum... Vamos dar-lhe... Ok, pronto. Agora sim. Agora ficou da hora. Mano, deixa eu já fazer o seguinte. Vou colocar a Irvinha aqui, ó. Já pra gente fazer o rolinho, né, mano? Já pra gente fazer o XP. Ih, faltou money. Mas aqui... Mano, aqui os bichos já tá tancando, ó. Isso que é bom. O Ichigo já não deixa passar mais nada. Ok. Shinzo. Vou pra você, hein, meninão. Chegou seu momento de brilhar, hein? Seu irmãozinho aqui também já vai. Nossa, eu coloquei ele primeiro. Nem upei ele primeiro, né, mano? Que cara pilantra. Nossa, os caras já tá vindo com uma vida aqui já. Que assusta um pouquinho, hein? Mas ainda a gente deu uma aumentada no dano. O Ichigo... Mano, o Ichigo faz a festa, velho. Isso aí, rapaziada. Isso aí. Trabalho em equipe. Colocar outro Ichigo aqui. Já dá um Shinzo aqui. Eu acho que tá tudo certo, papai. Tá tudo certo. Não tem como dar errado. Já, já a gente vai conseguir utilizar já do... Do buff do Irving. Tem um passando aqui. Eu tenho que ficar de olho, hein? Deixa eu dar uma olhada pra cá. Não tem nada aqui. Deixa eu já usar o Irving aqui. Tá, eu só tenho esse daqui. E, mano, o Frieza matando aquele ali eu já vou tirar já. Porque daí eu acho que já... Ai, eu usei, mano. Mas será que isso aqui é o outro? Isso aí agora. Tá, deixa eu terminar de upar o Frieza aqui. Colocar ele no máximo. Que já é um dano aéreo que já dá uma sustentada, tá ligado? Upar o Ichigo. Mano, o Ichigo, ele vai... Ele vai ser o finalizador, mano. Você precisa de um personagem terrestre que dê bastante dano. É, pra conseguir tirar bastante vida dos cloners, ó. Você pode ver que os cloners... Mano, agora os pichos começam a vir com muita vida, ó. 9 mil. Então você precisa ter um terrestre que dê dano. Já tá começando a ficar difícil já ensolar os modos história. Já começa a ficar mais complicado. Você tem que dar uma tryhard... Jogar um pouquinho mais concentradinho. Jogar um pouco mais tryhard, mano. O Royal Mustang é muito bom. O Troy Honda. Ele é muito bom já. Já te ajuda. Ah, eu posso vender vocês, né? Vende, rende e vende. Nossa, o dinheirinho no bolso. Nossa, perdi o buff. Dá nada, não. Dá nada, não. Vou colocar mais Mustang. Daí já vai pegando lá de longe. Nossa, perdi o buff por vacilo, rapaziada. Quanto de vida tem o chefe? Nossa, já tem quase 100k de life, mano. Mas não passa daqui, não. Nossa, os Mustang já tá derretendo a vida dele. Ai, papai. Vem. Vem comigo. Olha, mano. Olha esse dano entrante. Nossa, vai chegar no primeiro Ichigo aqui. Nossa, já desceu uma cacetada. Isso porque era pra estar dando mais dano, né? Que o pai aqui fez cagada, né? Não, mas morreu. Chegou aqui, não aguentou, não. Urro. Caramba, mano. Quase 2 milhões de dano pra um modo história. É muita coisa, mano. Muita coisa. Mas enfim, rapaziada. Vamos dale. Vamos acelerar aqui. Colocar o jet no pé. E vambora. Que a gente vai conseguir fazer um negócio da hora. Parará. Parará. Mano, já vamos fazer o seguinte, rapaziada. Estratégia do pai sempre tem que começar com uma, né? E, mano, o que que tá acontecendo? Deixa eu vir aqui e dar-lhe o papo pra vocês. Deixa eu vir aqui e falar-lhe o papo pra tu. E o negócio é o seguinte, mano. Eu testei de vários jeitos. Onde eu não colocava Irving. Onde eu colocava Irving. Na verdade, todos os outros métodos que eu testei, enquanto vocês não viam, eu não usava Irving. E eu constatei que, mano, é tipo assim, dá pra passar. Você passa com Irving, sem Irving. Mas é mais trabalhoso. Por exemplo, aqui com Irving, o boss ele morre aqui. Sem Irving, o boss ele morre aqui. E você tem que vender todas as tropas que você deixa ele jogar pra cá, ó. Eu tô upando a Bulminha rapidinho daquele jeito, pra ela gerar a grana pra nós. Mano, quando chegar aqui, vai tá na grana certinho pro Fistler. Eu não vou perder nada. Fica lindo de maravilhoso. E aí, todo mundo fica feliz e sai ganhando. Bulminha feita e o Fistler em jogo. Aí, ó. Os caras ainda nem chegou, ó. Nem chegou no range do Fistler. Então, mano, dá pra colocar o Fistler suavones, lindones ali, perfeito. E agora, o que que eu faço? Eu junto grana pra colocar o Royal Mustang aqui já. Pra deixar ele miando as tropas pro Fistler. Porque senão o Fistler não tanca. Vai muita tropa pro nosso amigo Frizer. Então, mano, deixa ele lá. Por enquanto ele tanca bonitinho. Parece um nenenzão. Ainda bem que ele tá nesse level, né? Porque se não tivesse um level 60, que é o level que ele tá, aí não daria certo. Porque ele daria menos dano. Então, deixa eu já fechar aqui, ó. Coloquei. Pronto. Agora, a próxima coisa que eu vou fazer é, tipo assim, você pode substituir cada personagem por um personagem que você tenha. Não é porque eu tô com o Mustang que você só vai conseguir passar com o Mustang. Tipo assim, se você tiver os mesmos personagens que eu, beleza. Fica bem mais fácil pra você. Agora, se você não tem, tudo é com uma questão de adaptação. Aqui, por exemplo, você poderia colocar um Goku Rosé. Você poderia colocar um Nagato, talvez. Na verdade, seria mais um aéreo, né? Que a gente teria que focar aqui. Você poderia colocar o Goku Rosé, como eu falei pra vocês. O Yuno também daria bem ali. Tem vários aéreos que vocês podem colocar aqui e que daria super certo. Terrestre, mano. Você pode colocar o Nagato, como eu falei. Minato. Você pode colocar... O Sasuke não vai dar o mesmo dano, mas, mano, você pode colocar um Sasuke. Porque o Sasuke é mais barato quando você colocar mais. Enfim, mas eu acho que pra funcionar tudo você tem que ter o Irving. Eu gosto de colocar o Mustang aqui, mano. Porque o Mustang, ele, cara, ele sai sugando a vida dos outros. Bom, aqui, eu upo, eu coloco o Itigo e eu upo ele pro 2. Por que que eu upo ele pro 2? Pra ele já derrotar os poderosos aqui. E, mano, a grana começa a já entrar muito mais rápido. Outra coisa que eu faço também. Não esqueço de upar o meu Frieza, tá? Ele já tá dando 270 de dano. E, se eu não me engano, daqui a pouco passa alguém aqui que tem uma quantidade de vida já um pouco maior. E a gente tá lascado, ó. Daqui a pouco, mano, os bichos começam a passar ali com uma força. Enfim, agora eu vou tentar juntar uma grana pra gente colocar na nossa Bulma ali, entendeu? E, cara, depende muito do seu nível de concentração pra jogar o Modo História. Porque, às vezes, o Modo História, ele acaba se tornando um pouco repetitivo. E você, tipo assim, já na... Porque, mano, basicamente, pra eu passar o Modo História, eu preciso ficar uma hora em game. Uma hora em jogo pra poder fazer com que o Modo História pro conclua. Eu levo uma média de uma hora por Modo História. Então, assim, ficar focado uma hora é uma situação bem complicada. Então, as outras eu tendo a dar uma relaxadinha, ficar mais tranquilo. Por enquanto, eu não vou upar o Mustang, porque se passar, que nem tá passando aqui, o Freeza lá dá conta. Eu upei ele para isso. Aqui, ó. Tá com 140. Esse daqui geralmente vinha com mais vida, mas como eu tô fazendo essa tática... Su-a-vi-dade. Mano, eu quero upar logo essa Bulma. E depois dar uma ajudada no Freeza. Agora vai dar a grana. Perfeito. Eu vou colocar essa Bulma, porque o Freeza ali, por enquanto, não tem tanto problema. E eu vou juntar a grana pra já dar, pelo menos, a discoteca especial pra ele. Que, mano, já abre um leque bem maior e ele consegue dar bem mais dano. Tipo, o dano dele já foi pra 380. E vai ser bem difícil eu passar alguém que tem 380. Né? Vai ser muito mais complicado, ó. Você vai ver que vai até passar umas tropas, mas, mano... O Mustang vai acabar com todas. Bom, deixa eu upar aqui agora. Que aí vem mais mufo pra nós, ó. Agora upou. Vai dar pra eu upar a torre aqui bastante. Beleza. Eu acho que eu vou colocar já outra Tower. Não vou ficar esperando, não. Ó, poderoso. 330 de vida. Como eu falei pra vocês, ele tá dando 381. Então tá tranquilo. Porque esses daqui vão morrer aqui. Mano, é só isso. Você precisa se preocupar com os que passaram, se aqui dá hit kill. Independente do tempo que demora. Eu acho que não tem um personagem que demore muito pra atacar. Ó, esse aqui é perigoso. Esse aqui que passou é um perigo. Eu repito. Perigo. Perigo. Deixa eu atualizar aqui antes que coisa é wave. Porque daí o que a gente pode fazer? A gente upa uma Bulma. Tranquilo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai upar o nosso Freeza. Pra super nova. E vamos deixar. Ele já tá dando 600 e pouco de dano. Eu acredito que o Cloner, ele vai tancar. O Cloner tá aqui ainda. Então tá de boa. Vamos suavizão. Quero upar essa Bulma aqui o mais rápido possível. É... Na verdade, deixa eu já fazer o seguinte. Porque eu sei que vai ter grana pra upar ela quando o negócio rolar ali. Então, né? Vamos deixar o nosso Mustang dando um pouco mais de dano. Cara, eu acho que eu teria grana pra upar ela antes. Eu deveria ter esperado. É, foi vacilo meu. Aí geraria mais money agora. Tá, mas tá suave. Vamos upar aqui. Já vamos deixar aqui. E eu vou colocar o próximo. O próximo Mustangueira. Pronto. Pra ir ajudando esse primeiro aqui. Agora esse daqui, eu posso colocar pra ele atacar em último. Porque ele fica atacando só os que tá passando aqui, ó. E deixa eu dar uma olhadinha aqui pro... Pro... Pro Madin, se ele vai precisar de ajuda. Que eu tenho que ver onde que aquele Cloner tá. Não, esse aqui é outro Cloner. Aquele lá, eu acho que já morreu. E assim ele aguenta ali, rapaziada. Posso deixar ele suavão, que eu sei que ele vai aguentar. Agora... Deixa eu vir aqui. Vamos colocar os nossos Irving. Porque, mano, é isso aqui que dá vida pro negócio. Atualiza... 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 Xô. Vambora. Já vamos upar o meu Ichigo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui que me preocupa. Quanto que tá vindo esse Cloner? 860. Tem outro passando aqui que tá com... 4 mil. Mano, esse daqui não podia ter passado assim, velho. Aquele ali é... Essa arma é pra se coçar, hein? Deixa eu upar no máximo lá. E eu já deixo no máximo e fica tudo certo. Pelo menos eu acredito. Bom, deixa eu já upar aqui. Beleza. Vou colocar um Freeza. Só pra dar, né? Só pra dar aquela ajudada. Pronto. Ali tá no máximo. Acredito eu que tanque o Cloner. Acredito, né? Eu só não posso perder esse buff. Bom, vamos dar ali. Aumenta aqui. Aumenta aqui. Colocar o Ichigo pra... Mano, vale muito mais a pena você fazer isso daqui. Porque o Ichigo, tipo assim... Sem tá com o Up do Irving, ele dá mais ou menos 2.500 de dano. Um que tá com o Up do Irving, que tá com o Buff do Irving, ele já dá... Mano, 8 mil e pouco. Isso é mais ou menos 3 Ichigos e meio a mais, tá ligado? Mano, você gasta muito mais. E isso, tipo assim, eu digo só um Ichigo. Se você coloca 2 Ichigos igual tá aqui, ele já tá valendo por 7 Ichigos. E se eu colocar aqui, tá valendo por 10 Ichigos e meio. Seria como se eu tivesse colocado 10 Ichigos e meio na partida. Então, mano, isso ajuda pra caramba. O Mustang nem se fala. Todos ajudam de forma absurda. E, mano, eu preciso ficar muito de olho lá naquele final. Porque, cara, nunca tinha pensado uma quantidade assim. Ou eu nunca tinha prestado tanta atenção. Igual eu tô prestando atenção agora. E eu tô ficando com um pouco de medo. Ó, vocês podem ver, ó. Que tá sem o Buff aqui, ó. 2.700, mano. É muita coisa. Tá, deixa eu dar uma olhada lá. Só. Deixa eu ver. 2.000. Ele mata os de trás. Cara, eu vou colocar um Mustang pra ajudar. Colocar um Ichigo também. Esse pau eu perdi até o Buff. Tá tranquilo. Tá, só tomou 15 HP. Se eu tivesse upado ali, teria dado bom. Beleza, mano. Passamos aí tranquilo. Agora que vem o Boss. Aí a gente fica mais sossegado, rapaziada. Talvez for um pouco de falta de velocidade de upar aqui os camaradas. Não ter upado tanto o Freeza lá atrás. Porque o Freeza, duas upadas do Freeza, dá pra poupar uma do Coisa. E, mano, vocês vão ver. Quando chegar aqui, a vida do Boss some. Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Mano, instantâneo. Instantâneo. Mano, por enquanto a gente ainda tá conseguindo levar. Ainda tá conseguindo saber como é que passa as coisas. E, mano, tô empolgante. Tô empolgado. Tô empolgadá-semo. E vamos pro último, mano. Último e derradeiro. Vamos lá, rapaziada. Última rodada. Acredito, talvez, a gente não cometa aquele erro de deixar passar aqueles clones. E é isso que eu quero. Eu não quero deixar aquele negócio passar, meu parça. Meu parça. Eu tenho duas opções. Colocar um Mustang lá no final, acredito que não vai ser uma boa. Bom, os acelerados já estão passando. Por enquanto, tudo certo. Ó a feirinha aqui da Tia Carmo. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ó, tem uma fenda aqui. E eu ainda tô de trenzinho, ó. Piuí. Piuí. Nossa, mano, que doideira, véi. Tá, ok. Vai dar pra gente pegar o friozinho aqui. Pronto. Ali, nossa parte ali atrás já foi feita. Agora é aqui na frente. Cara, e se eu colocar o Ichigo primeiro que o Mustang? Quanto de vida estão passando? 118. Eu não lembro quanto que você dá, ó, meu filho. Mas eu acho que eu vou tentar colocar o Ichigo. Vê que o papagaiata vai dar isso daqui. 119. Não mata. Mas vamos ver qual vai ser o desenrolo. É, tá batendo. Tá dando tapa. Tá, eu aumentei pra ver. Ah, tá. Não deixou passar isso aqui, tá bom. Aqui ele já mata, beleza. Aí eu já consigo guardar grana pro Mustang. Aqui é um problema. Preciso de 350. Rápido, rápido, boa. Agora tá de boa. Agora tá tranquilo. Deu tempo. Deu certo. Se foi o melhor, eu já não consigo fazer a comparação e sentir talvez a diferença. Mas rolou aí, hein? É, não. Mano, foi mais rápido. Porque quando esses daqui tava chegando que eu consegui upar aqui. Bom, feliz por enquanto não precisa de nada. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou upar a Bulma. Eu vou upar aqui, velho. Vou upar o Mustang. Deixar ele dando mais dano. Acho que é mais vantajoso. Que daí não passa aqueles cloners filha da mãe. Aí já upa aqui. Esperar um pouquinho pra poder upar a Bulma. Vai fazer mal a ninguém. Tá, vai começar a focar aqui. Deixa eu colocar... Mano, eu vou atualizar, velho. Eu acho que assim é melhor. Acho que assim é melhor. Vai me evitar de gastar uma grana do caramba. Depois tentando colocar o personagem lá no final pra poder tancar. Nossa, tá bem melhor, mano. Tá limpando... Já tá praticamente limpando tudo aqui já. Eu ganho grana mais rápido. Porque os personagens não... Não conseguem chegar lá no Freeza, né? Porque tem que chegar no Freeza pro Freeza matar. E eles me derem grana. Então tipo assim, a grana entra mais rápido. E com isso eu consigo upar a Bulma mais rápido, ó. Já vai dar pra dar uma aumentada aqui, hein? 2 mil. Putz, se a gente conseguir pegar aqui 2... O último level da Bulma já é God. Poderoso o Mustang não dá dano. Tem que esperar o Itigo. Já vai tomar. Esse aqui passou. É, mas vai mear tudo lá pro Freeza. O Freeza finaliza, tá bom. Ok. O Pada no máximo. Esse era o nosso objetivo. Tem o cloner aqui que vai vir. E, mano, eu quero o Pau Mustang agora, velho. O Pau Mustang. Tá, upei. Já vamos colocar o Trabuma aqui. Mustangzinho já dando 150 e pouco de dano. Já, mano, já é muito bom. Acho que o que a gente pode fazer agora é o Pau Itigo. Porque ele dá dano em tudo. Tá, destruímos o cloner. O Pau Itigo. Já era. Aqui tá como, hein? Deixa eu ver. Não, aqui mata. Suave. Vou deixar assim por enquanto. Você tá indo bem, meu caro amigo Freeza Alino. Eu não tô precisando upar tanto o Freeza igual eu upava das outras vezes. Até porque eu dei uma focada aqui. Então, talvez isso faz bastante... Mano, olha a vida dele. Será que mata? Nossa, tá matando? Tá matando. Matando, papazinho. Aí, aí fez a boa, hein? Fez a boa, hein, meu chegado? Fez a braba. Nossa, mano. Já tenho quase certeza que não passa nada. Upa aqui. Agora o que a gente faz? A gente vai de Irving. Nossa, o cloner nem tanca, mano. Nem tanca. O cloner, tio. O cloner. O cloner nem tanca, entendeu? É o cloner. Já vamos atualizar. Quente indicada. Já upar aqui. Não. Nossa, mano. Eu cliquei no negócio errado, velho. Anta. O pau mustangueira pro máximo. Agora eu tenho que esperar o Benedito voltar. Qualquer coisa eu começo aqui por trás, ó. Esperar um pouquinho. Aí eu começo por trás. E aqui, deixa eu ver. 209 tem alguma coisa lá com o Frieza? Não. Tá de boa. Vou colocar mais dois bichão aqui, né? Vou colocar o True Royal bem na pontinha. Ainda não voltou o papagaieira. Ah, voltou agora. Ai, ai. Só segura. Só segura. Aqui não passa, mano. Tá suave. Suave demais. Colocar um Frieza. Eu gosto de colocar um Friezazinho aqui. Deixa eu só dar a tchuteada. Mano, essa daqui foi perfeita, hein? Essa aqui foi braba. Mano, os aéreos... Tipo assim, os aéreos... Não vem com muita vida, tá ligado? É muito fácil de, tipo, limpar eles. Então, mano, acaba que eu não preciso de muito aéreo pra poder limpar. Os terrestres já dão conta. Eu coloco mais o Mustang, o Golden Frieza, porque... Não necessariamente que uma tropa aérea sirva só pra matar aéreo. Ela serve pra matar, tipo, tudo. Então, né... Wave 15. Eu acho que já deu... Já deu vira na Wave 15. Eu vou vender isso daqui pra upar o menino. O Frieza eu nem vou me preocupar. Vou deixar ele lá. Deixa eu só dar uma olhada. Quanto de vida tá? Só tem esse? 209. Tá, Mac. Vamos upar o menino. Pronto, filho. Não passa, mano. Não passa daqui nem lascando. Ai, ai. Tenho pena do boss. 1 milhão e 800. Cara, eu vou fazer 2 milhões de dano, hein? Pra um modo... Pra um modo história, é muito dano. Deixa eu vender esse... Ah, mano. Pra ganhar 425 não vai fazer diferença nenhuma, não. O chefe, 111 mil de life. Bastante. Colocar um madinho aqui. Só pra falar que não coloquei meu madinhozinho. Madinhozinho do pai. Nossa, mano. Insta. 2 milhões e 200 mil de dano. Caramba! Foi dano pra lá. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Que dano da piga, véi. Ô. Foi dano, hein, rapaziada? Bagulho louco. Bom, leva o 64. Mago negro. E agora vem a questão. É um gato, mano? Nunca vi ninguém com isso aqui. Ah, que da hora, mano. O gatinho fica me segurando, véi. Que da hora, mano. Eu curti, rapaziada. Nossa, mano. Que fofo, velho. Mano, gostei. Gostei. E, ó. Nós estamos quase terminando todo o nosso modo história. E o personagem que eu quero, o Par, ele está aqui, ó. Ai, deu... Mano, deu na veia, velho. Deu na veia. Mentira. Mentira. Só que isso, rapaziada. Vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você gostou, like pra fortalecer a firma. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. F machucar. Tchau. 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 Obrigado.